Olá amigos, e hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês do livro Alegria e o tema é Ser e Tornar-se. O que é êxtase? Algo a ser alcançado? Não. Algo que deva ganhar? Não. Então, algo que você deva se tornar? Não. Êxtase é existir. Tornar-se é infelicidade. Se você deseja se tornar algo, será infeliz. O tornar-se é a própria causa da raiz da infelicidade. Se você deseja ficar extasiado, então isso acontece apenas agora. Aqui e agora. Neste exato momento. Neste exato momento, você pode ser feliz. E ninguém está obstruindo o caminho. A felicidade é tão óbvia, é tão fácil. Ela é sua natureza. Você já está carregando. Apenas lhe deu uma chance de florescer, de desabrochar. E o êxtase não é da cabeça. Lembre-se mais do coração. O êxtase não é do pensar, mas do sentir. E você foi privado do sentir. Foi cortado do sentir. E não sabe o que é sentir. Até mesmo quando você diz, eu sinto, apenas acha que sente. Quando você diz, estou me sentindo feliz. Observe, analise e descobrirá que você pensa que está feliz. Até mesmo o sentir precisa passar pelo pensar. Precisa passar pela censura do pensar. E somente quando o pensar aprova, ele é permitido. Se o pensar não aprovar, ele é jogado no inconsciente, no porão do seu ser. E é esquecido. Torna-se mais do coração e menos da cabeça. A cabeça é apenas uma parte sua. E o coração, no sentido que estou empregando a palavra, é todo o seu ser. O coração é a sua totalidade. Assim, sempre que você estiver total em algo, você funciona a partir do sentir. E sempre que for parcial em algo, funciona a partir da cabeça. Observe, um pintor pintando. E essa é a diferença entre um artista verdadeiro e um técnico. Se o pintor for apenas um técnico, que conhece a técnica de pintar, que tem um novo que conhece tudo sobre cores, pincéis, telas, e que passou por um treinamento, ele funcionará por meio da cabeça. Ele será um técnico. Ele pintará, mas será total na pintura. Mas não será total na pintura. Depois, observe um artista verdadeiro, que não é um técnico. Ele estará absorto na pintura, inebriado, e não pintará apenas com as mãos, ou a partir da sua cabeça, mas pintará com o seu ser todo. Suas entranhas estarão participando. Seus pés, seu sangue, seus ossos, suas medulas, tudo estará participando da pintura. Você pode observar, pode perceber, pode sentir que ele está inteiro, absorto. Nada mais existe. Ele está inebriado. Naquele momento, seu ego não está presente. Ele não é o executante, como seria o caso da cabeça. Naquele momento de total absorção, ele é o autor. Mas, ele não é o autor, mas apenas uma passagem, como se o todo estivesse pintando por meio dele. Quando você se depara com um dançarino de verdade, e não com alguém que apenas representa, percebe que ele não está dançando. Não. Algo do além está dançando nele. Ele está totalmente na dança. Sempre que você está totalmente em algo, fica extasiado. Quando você está parcialmente em algo, permanece infeliz. Pois uma coisa estará se movendo separadamente do todo. Haverá uma divisão, uma cisão, uma tensão, uma ansiedade. Se você amar a partir da cabeça, seu amor não lhe dará nenhuma experiência extasiante. Se você meditar a partir da cabeça... Eu costumava ir um rio para nadar. Eu o adorava. Sempre que eu voltava, um dos meus vizinhos me observava. E podia perceber que eu estava extasiado. Um dia, ele me perguntou, o que está acontecendo? Sempre que eu vejo ir ao rio e por horas você fica lá e nada no rio, eu irei com você, pois você parece muito feliz. Eu disse, não, por favor, não venha. Você não entenderá. Eu rio, ficará muito triste. Não, não venha, pois a sua própria motivação será uma barreira. Você poderá nadar, mas ficará esperando esse sentimento de felicidade acontecer. Ele jamais acontecerá, pois acontece somente quando sua mente não está presente. Nada pode se tornar uma meditação. Correr pode se tornar uma meditação. Qualquer coisa pode se tornar uma meditação. Se sua mente não estiver presente, o êxtase é do coração. É do ser total. Por coração, quero dizer, a sua unidade total e orgânica. E dança hoje e não amanhã. Deixe que a dança seja aqui e agora. E deixe que ela venha de sua totalidade. Você se abandona, torna-se um ébrio. Sim, alegria louca. E somente os loucos podem se dar ao luxo de tê-la. Apenas a pessoa sã, comum, é muito esperta, muito ladina, calculista. Ela não pode se dar ao luxo de ter alegria. Pois a alegria não pode ser controlada. Assim como eu disse que uma pessoa alegre não pode ser controlada pela sociedade. Deixe-me também lhe dizer isto. Você não pode controlar a sua alegria. Não pode controlar o seu êxtase. Se você desejar permanecer no controle, nunca será alegre. Então poderá apenas ser infeliz. Apenas a infelicidade pode ser controlada. Seja pela sociedade ou por você mesmo. Muitas pessoas me procuram e me dizem que querem se livrar de suas infelicidades. Mas não estão dispostas a se deixar ficar em um estado de descontrole. Elas também desejam controlar a alegria. Sempre desejam permanecer no controle. Sempre desejam permanecer como mestre, o patrão. Isso não é possível. O patrão precisa ir embora. A alegria pode aflorar em seu ser somente quando todo o controle foi eliminado. A alegria não conhece controle. Ela é selvagem. Quando você está dançando loucamente, cantando loucamente, quando está alegre, sem nenhum controle, sem a presença do ego. Quando a alegria é tão repleta, transbordante, inundando, todo controlando, e todo o controle é abandonado, então você vira um milagre. A morte e a vida estão dançando juntas, porque então toda a dualidade desaparece. Se você estiver dividido, a dualidade aparece. Se você estiver não dividido, a dualidade desaparece. Quando você está dividido, todo o mundo está dividido. E a sua própria divisão que se projeta na tela do universo, e a sua própria divisão que se projeta na tela do universo. Quando você está em um estado não dividido, integrado, uno, orgânico e orgástico, toda a dualidade desaparece. Então a vida e a morte não são duas, não são opostas, mas complementares, dançando uma com a outra, de mãos dadas. Então, mal e bom não são duas coisas diferentes, e estão dançando um com o outro, de mãos dadas. Então a matéria e a consciência não são duas. É isso o que está acontecendo dentro de você. A alma está dançando com o corpo, o corpo está dançando com a alma. Eles não são dois, mas um só, absolutamente um. Manifestações de um só ser. O corpo nada mais é do que a alma visível. E a alma nada mais é do que o corpo visível. E Deus não está em algum lugar acima nos céus. Ele está aqui e agora, nas árvores, nas rochas, em você, em mim, em tudo. Deus é a alma da existência, é a essência invisível, mas profunda. O interior está dançando com o exterior. O sublime está dançando com o profano. O sagrado está dançando com o não sagrado. E o pecador está dançando com o santo. Uma vez que você tenha se tornado integrado, subitamente todas as dualidades aparecem. E por isso que digo que uma pessoa realmente sábia é também uma tola. Precisa ser, pois a tolice e a sabedoria dançam junto. E uma pessoa totalmente sábia, um santo real, também é um maroto. Precisa ser. Isso não pode ser evitado. Deus e o diabo não são dois. Você já pensou na palavra diabo? Ele vem da mesma raiz de divino. Elas pertencem à mesma raiz. Ambas vêm da raiz sancrita, diva. E dela vem deva. E desta vem divino, a partir do qual vem diabo, débil em inglês. No fundo, a árvore é uma só. Os ramos são muitos, movendo-se em diferentes dimensões e diferentes direções. São milhões de folhas, mas quanto mais fundo você for, mais chega ao uno. Há uma só árvore. Quando você está dançando, tudo dança com você. Sim, o velho provérbio é verdadeiro. Quando você chora, você chora sozinho. Quando você ri, o mundo inteiro ri com você. Quando você está infeliz, você está separado. A infelicidade o separa e a separação o deixa infeliz. Elas estão juntas, são um só pacote. Quando você está infeliz, repentinamente fica separado. E por isso que o ego não pode dar ao luxo de ser feliz. Pois se você fica feliz, o ego não pode desistir. Você deixa de estar separado. A pessoa egocêntrica não pode se dar ao luxo de ser extasiada. Como ela poderia? Pois no êxtase o ego não está presente. Isso é demais. Ela prefere permanecer infeliz e criar mil e um tormentos à sua volta. A pena para ajudar o ego a existir. Você já percebeu? Quando você está realmente feliz, seu ego desaparece. Quando você está realmente feliz, de repente, sente profunda unidade com o todo. Quando você está infeliz... Quando você está infeliz...